Olá fãs de corridas, bem-vindos novamente ao NASCAR Routed Cup Estamos aqui na nossa belíssima e ensolarada Martinsville Speedway Vários corredores históricos estão aqui hoje Antes de darmos início a corrida, vamos chegar no vídeo de largada Em primeiro lugar, dirigindo o carro número 12, está Samuel Gamer 12 Logo adiante, está dirigindo o carro azul número 54, da VF1 Em seguida, carro verde Lima número 121, Pietro Levi 121 Logo atrás, carro dourado e vermelho número 29, da VCorredor Logo adiante, carro preto com o número 52 e amarelo, Ryan Sparks 52 E logo atrás, temos os nossos corredores históricos Inclusive o número 20, Matt Kensic Número 15, Klein Bauer Número 48, Jimmy Johnson Número 42, Kyle Larson E em último lugar, o número 43, Ari Camiro, da equipe lendária de Richard Perry Hoje promete ser um dia histórico para as corridas Os corredores se aqueceram bastante e treinaram bastante até este momento Como vencedor na primeira etapa da corrida, Davi pode ter uma baita vantagem para vencer essa corrida hoje Bom, é o que todos nos dizem e esperam de acontecer na mesma corrida como essa Agora sem mais delongas, vamos começar a corrida Os corredores parecem prontos para correr Tudo pronto e Bandeira Verde vai! Bom, a pista é muito pequena para fazerem curvas em alta velocidade Os corredores vão ter que fazer drift por aqui E lá vão eles! Opa! Temos já problemas na primeira curva Ari Camirola e Jimmy Johnson caíram muito para trás Mas os corredores seguem adiante Por enquanto nenhum problema à vista Oh! Oh! Nossa! Os dois Davi, Davi Corredor e Davi F1 colidiram na barreira de pneus Vamos checar de novo Os corredores deram uma batida feia na bureta de pneus Davi Corredor só rodou Já Davi F1 levou uma pancada enorme E quase atingiu o Kyle Larson Sorte a dele que ele evitou Pois é, os dois Davi tiveram sorte de não acertarem nenhum outro corredor Ainda mais que antes da batida O maior rival de Davi F1 O Matt Kent estava na sua cola O que provavelmente fez com que ele rodasse em direção a bureta sem controle Já o Davi Corredor não teve tanto problema assim Ele só teve uma friscadinha na lateral Nada demais Mas por enquanto as corredoras continuam na corrida Enquanto isso Samuel Gamer12 segue adiante Seguido por Kyle Larson e BryanSpark52 2 Isso sim é que é curva Opa Kyle Larson assume a liderança Bars Sparks Bars Sparks já está no cangote do Samuel E ultrapassa na interna Que Bossa Bars Sparks foi muito pra dianteira Já temos algumas peças jogadas na pista Dizendo que seja do De F1 Ou do Ou do Jimmy Johnson Um desses daí Uma Gamer12 segue muito adiante Antes Os outros tentam pegá-lo Nós temos um mucado de peças jogadas na pista Isto Mas imagino que seriam de alguns corredores que bateram a poucos instantes Opa Temos mais um corredor batido Clint Bower O Bower estava lado a lado com o Samuel Parecendo que ele ia ultrapassar Porém Ele viu que estava errado e esticou demais a curva e foi direto na barreira O que fez ele girar sem controle também Pelo menos ele resolveu poucos danos O que ele deu sorte Sorte Por enquanto o Samuel continua invicto em primeiro lugar Por incrível que pareça Enquanto isso nos boxes Temos o Bryan Sparks 52 Dando uma olhada geral no seu carro Antes de continuar a corrida Logo na frente Temos Pietro Levi 121 E Opa Rodou na bureta A corrida A corrida está ficando insana aqui Agora na frente temos Kyle Larson Número 42 Logo atrás temos vários outros corredores E parece que Davi Corredor está fazendo uma revisão no seu carro Por enquanto Por enquanto o Davi F1 está muito atrás do que já estava acostumado Por que ele nunca competiu em pitação Opa Kyle Larson bate na bureta e sai da corrida com muitos danos e um estrago bem grande O bom Kyle Larson teve má sorte durante aquelas curvas Parece que ele esticou pra caramba e acabou batendo na bureta Foi um estrago maior do que o dos outros corredores O que estava na liderança caiu para último lugar Ou quase especificamente Uma batida muito feia de Kyle Larson Uma batida muito feia de Kyle Larson O favorito da temporada e agora está fora Que pena Provavelmente Kyle Larson vai ter que sair melhor e conseguir outro veículo Porque esse já era pra ele São Maggamer 12 continua em fico na liderança Seguido por Jimmy Johnson e Davi F1 E Só Parece que São Maggamer 12 bateu Está com pouca velocidade E Davi F1 assume a liderança Davi F1 abre vantagem com uma ótima dianteira Pode estar com algumas peças faltando Porém O carro continua funcionando perfeitamente Tem muitas peças dele jogadas no meio da pista Porém Porém Davi não está nem aí e continua seguindo para a vitória Já São Maggamer 12 está nos boxes E Davi F1 vai para os boxes também Agora temos várias retiradas de pilotos Com o Pietro Levi 1121 que levou uma baita batida no seu tanque de gasolina E o seu choque traseiro está completamente detonado especificamente Estão Maggamer 12 retorna a pista uma volta atrás de Davi F1 Davi F1 Parece que está fazendo o box bem rápido Antes que o Sam volte E lá vai ele Valtam apenas poucas voltas para o final da corrida E parece que Davi F1 está querendo vantagem E tá bem Vai E Open Jun ó O Gamer 12 continua uma volta atrás. Passando apenas duas voltas para o final da corrida e parece que Davi segue vantagem direta. Lá está o Gamer 12. E Davi chega com tudo na última volta, senhores. Não tem como o Gamer 12 vencer. Vencer. Davi está apenas uma volta para a vitória. Davi está quase lá. Falta apenas duas cruzadas no final da corrida, senhores. Lá vem ele, vindo com tudo. Meu Deus. Batida feia, porém ele continua intacto. A velha chegada aí. Davi, Davi, Davi. Davi F1 vence a marca dos seus vitólogos, os youtubers. Vitória impressionante de Davi F1. A verdade tem chegado com vários danos em seu carro e ele venceu triunfamente. A verdade tem chegado com vários danos em seu carro e ele venceu triunfamente.